Ok, toma banho número um. Vamos só esperar aqui. Ele tá se enxagando muito bem. Eu vejo que ele tem um certo jeito, quando ele chega perto das axilas, ele permanece de um jeito muito vulgar. Ele tem uma vulgaridade, um jeito de milícia, sabe? Um jeito muito agoso. Então, isso normalmente repele quem chega perto dele. Mas se fosse eu, eu desmaiava. E eu não conseguiria me sentir tão tesudo. Ok, banho número dois. Banho com essência, né, pétala de rosa. Porque aí a gente fez o banho neutro. Neutrosexual, existe neutrosexual. Então, o banho de pétala de rosa vai ser o jeito dele de atrair. Como é que eu posso falar isso de um jeito decente, só que gentil? Vai atrair... Não tem floressexual. Eu acho que floressexual é mulher que vira um homem, mas que é transo, porque a pepeca faz um formato de rosa, sabe? Pétala de rosa. Tem muito sorvete na internet que você vê que o pessoal faz uma forminha de sorvete, sorvete assim, oval, e aí transforma como... Transforma numa rosa, transforma numa flor o sorvete. Então, eu não sei onde é isso, mas deve ser isso a vagina de uma pessoa que é floressexual. Esse pepino poderia comer da cara dele, você é louco, bicho. Ok, banho três vai ser banho... É outra essência, espuma de lavanda. Lavanda, no caso, seria uma pétala de uma flor que reflete o cosme e a vanda, padrinhos mágicos, obviamente. Então, vandossexuais são aqueles senhorios... Senhores, não senhoras, senhores. Muita gente confunde isso. Que gostam do cabelo rosa, gostam do cabelo Elvis rosa, e tem uma bunda meio retangular, pontiaguda, e adora, adora comer o time quando ninguém tá olhando na audiência. Porque nos padrinhos mágicos, todo mundo sabe no desenho que o time, ele é o mais... Ele é paquerador, ele não demonstra. Então, quando chega às quatro da manhã, o que você acha que às quatro da manhã, nenhuma pessoa do GeneXD ou da Nickelodeon postou nada sobre isso no canal, tá ligado? É porque a vanda, ela come o time. Ela come o time com a bunda quadrada, pontiaguda, porque às vezes tem uma pontiaguda. Ela fura o ânus do time e vira vandossexual. Ela vira um senhor. Tá, o quarto banho vai ser cítrico. Tá, essa tem que contar uma história de vida, pra eu determinar se é certo contar ou não. Cítrico sexual não reflete nada sobre laranja ou limão. Na verdade, se reflete sobre uma prima minha que chamada... Qual o nome? Primeiro nome dela. A... A... Art... 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 Artura. Artura. E é Artura Lima. O nome dela é Artura Lima. E cítrico sexual são pessoas que batem só com a Artura Lima, que é minha prima. A gente inventou isso num churrasco de família. Eu e dois dos meus tios e um sobrinho meu que tinha uns sete meses de idade, assim. Mas ele curtiu a ideia também. Tava numas brejazinhas em ele. E a gente começou a ter uma ideia, rolar um poste de chegar perto do... Da... Da... Da área que tava fazendo churrasco e botar a cara da... 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 Da Artura no fogo. Então a gente ficou pra caralho com isso. E até hoje eu acho engraçado. Então... Aí... Quem dá porrada na Artura Lima é cítrico sexual. E pra ser o último banho... É... Banho de leite, mel e aveia. Agora outra história. Acho que é a última história. Pra... Pra ser sincero. Porque leite, mel e aveia. Eu me lembro que eu usei uma vez... Aquelas paradas... Aqueles stickzinho de... Um pauzinho de mel que normalmente tem no... Nos anúncios da... Da... Da Seara da vida. É... Eu... Eu... Obviamente... Obviamente eu enfiei ele no cu. Quem... Quem você acha que eu sou? Eu não vou falar que eu me senti doce. Porque... Ah... É coméia de piadas. Mas eu vou... Eu vou me dizer que quando eu botei a aveia logo depois. Eu senti... Um... Uma reação química. Muita gente não... Nunca testou a aveia com mel. Então, por exemplo. Se você quer... Se você quer tentar um cereal. Fazer um cereal de aveia com mel. E botar o leite logo depois. Você tem que enfiar no cu de uma pessoa. Porque tem enzimas. E certas moléculas do cu de um ser humano. Que vão deixar aquilo... Dez vezes mais saboroso. E dez vezes mais suculento. Então... Não tem nada a ver com o sexual. É só... Escolha de vida. Não tem nada a ver com o sexual. Não tem nada a ver com o sexual. Não tem nada a ver. Então...